Galera, antes de eu colocar esse vídeo no ar pra vocês assistirem, eu quero dar uma diquinha pra vocês com a sua dúvida, que você sempre me pergunta qual é o editor que eu uso pra editar vídeo. Então agora eu vou apresentar pra vocês o meu editor que eu uso, que é incrível e tem resolvido a minha vida e me ajudado a trazer conteúdos incríveis aqui pra vocês. É a coisa mais fácil do mundo mexer, olha que legal. Aqui tá o meu vídeo, aqui eu coloco o start, ó. Tá vendo? E aqui tem muita coisa pra você fazer, o que eu gosto no Filmora, é que ele tem vários efeitos, ó. Você pode pegar o efeito e é de uma forma bem simples. Você simplesmente procura qual efeito você quer aqui. Eu gosto muito desse daqui, ó. E aí você traz e arrasta pro lugar onde você quer, tá vendo? É simples. Arrastou? Colocou? Olha como é que aparece na tela. Coisa chique demais, né? Ó. Olha que incrível. Outra coisa também bem legal que eles têm, ó, aqui elementos, você pode escolher algum desse elemento pra aparecer na tela. Aí você clica aqui, arrasta, olha que legal. Tá vendo? Aí você mesmo pode editar, pode escrever o que você quer que apareça. Eu acho isso incrível, ó. Nesse momento, você pode colocar e escrever o que você quiser e aí o vídeo continua aqui, entendeu? É algo bem incrível os efeitos deles, a transição. Essa parte também eu adoro. Olha como é simples. Eu acho que é o editor mais fácil do mundo pra você mexer. Tem outros editores que você levaria dois, três, quatro dias pra aprender a usar. Esse daqui é coisa simples, em uma horinha, ó. Você já aprende a usar ele completamente, pelo menos comigo foi assim. Aqui são as transições. Você pode escolher a transição, que é a forma que você quer. Eu gosto de usar esse, você pega e solta ele aqui, ó, tá vendo? Soltou ele, olha que legal como vai ficar. Olha isso. Aqui você já pode colocar outra coisa, entende? Então eu acho que é incrível pra quem quer começar um canal no YouTube, começar a edição de vídeo. Ah, eu não quero criar um canal no YouTube, Luara. Ok, você não precisa criar um canal no YouTube. Você pode simplesmente trabalhar com edições de vídeo e você vai ganhar um dinheiro extra. Eles também têm o Filmes Stocks, que é o quê? Você clica aqui, olha que bacana. E ele já tem tudo pronto aqui pra você. Ó, já vem tudo pronto. Você só vai passar pro seu nome, colocar suas coisas. Então são ideias e designs incríveis. Olha isso daqui. Tem vários, de vários temas, super legal. Então a minha opinião que eu dou pra vocês, vocês sempre perguntam, Luara, que editor você usa? Como você faz pra editar? Ah, tem 3D também, tá vendo? Eles têm muita, muita coisa pra você usar aqui no Filmora. Os efeitos, ó, são inúmeros. Só você pegar aqui a abinha, ó, puxar pra baixo. Olha o tanto de efeito. São muitos, tem preto e branco. Olha que incrível. Esse daqui também é bem bacana, ó. Tá vendo? Gente, é muito fofo, muito legal. Então, meus amores, vocês sempre me perguntam, e eu tô tirando a dúvida de vocês, qual você usa, Luara, pra edição de vídeo. Eles estão com uma atualização, que é o Filmora 9, é o Wondershare. Então, é o melhor hoje, no momento, pra você poder aproveitar os efeitos, as transições, tudo que eles têm. E é muito fácil de usar. Quem não quer algo tão fácil que você pode postar vídeo todo dia, se você quiser? Antes, eu usava alguns outros aplicativos que não me agradavam tão bem, mas era a única coisa que eu tinha. Quando eu descobri o Filmora, eu falei, cara, é isso. Pra adiantar a minha vida, pra eu conseguir postar vídeo com frequência, é isso. Então, cara, resolvido tua vida. E eu vou deixar tudo linkado aqui na descrição do vídeo, é só vocês clicarem, entrar, e aí vocês conseguem baixar e ter uma facilidade aí no dia a dia. Até se não quiser gravar vídeo, vai trabalhar editando vídeo. Ainda mais nesse tempo que a gente tá trabalhando em casa, ótimo, ó. Você trabalhar pra algumas empresas editando vídeo. Você vai se profissionalizando. Então, essa é a minha dica de hoje. Olá, everybody. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Luara e está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, no vídeo de hoje deu uma louca nos patrões das lojas, nos donos das lojas. Só que, meu, acabei de descobrir, tá 90% de desconto. Eu tô correndo junto com as crianças pra loja, pras lojas. Na verdade, a gente vai em três lojas, porque a gente quer aproveitar. A gente amou promoção, né, gente? Assim é a vida. Então, vocês vão acompanhar de pertinho e, ó, bora lá. Gente, viemos aqui na loja, eu, o Kevin e a Ciro, porque a gente descobriu que essa loja tá na promoção, tipo, muito barata. Para quê? Como que faz? Como que usa? E passa no corpo também? Ela falou, né? Pergunta lá, Kevin, se passa no corpo também. Nós estamos levando tudo isso, eu vou explicar pra vocês. Calma, despacito. Cada coisa que tá aqui custa... Esses ursos lindos, ó, ele é fofinho, você segura, ó. É tipo squish que fala, não sei. É squeeze, é. Custa 80 centavos. Esses custam 50 centavos. Olha que fofo. Isso daqui custa um dólar, que é aquela coisa de surprise, de surpresas. Esse custa 50 centavos cada um, então eu tô levando todos, todas as baleias que você imaginar, os 50 centavos. E isso daqui custa 50 centavos, é slime. Tá vendo, ó? Tô levando todos também. Isso daqui custa 50 centavos e é uma bolinha. Não, 30 centavos. Olha que lindo. 50 centavos. Esse também. Esse para o corpo também. Para o corpo, né? Sim, você passa... Os mosquitos não te morder, eu sabia. Então a gente vai levar... Não podemos roler só nos mosquitos. Sim, nos braços, ó. Eu vou levar todos que tá aqui, que vocês estão vendo, porque tá 65 centavos. Peraí. Não pode passar na cara. Pode pôr no carrinho, todo esse aí. Não, desse lado aí não. É desse lado aqui. Pega todos. Gente, vamos passar no carrinho pra ver quanto que vai dar tudo isso aqui. Eu tô pedindo pra moça ver se isso daqui tá respirado ou não. Ela tá vendo aqui pra mim. Algumas of them say, like, 1,20. O carro dele, que é esse carro. Quanto custa o seu carro, esse? 10 dólares. 10 dólares. Ele? 1 dólar. Que custa quanto? 10 dólares, né? Então... Não, porque vai ter táxi. Você vai ter que pagar 1 dólar também do seu carrinho. E esse daqui deu 20... Ok. Ó, gente, o total que eu gastei foi... 24. Cadê? 24. Oxi. Ah, disse que eu salvei 204 dólares. E eu paguei 24. Ou, porque tem táxi. O Kevin quer comprar o dele na outra loja, né, Kevin? Pode. Na Target. Livros. É, porque cada um pode gastar 10 dólares. Porque tem 9 livros. Tem Jesus. Ah, tem Jesus. Aham. Ó, o seu troco, Elci. Thank you so much. Não, claro. Ó, o seu troco e assim. Ainda sobrou troco pra ele, Kevin. Você viu? Ainda sobrou troco pra ele. E pode comprar umas coisas? Pode comprar uma bala. E chicle. Esse é para salvar no cotinito. Isso, no cotinito. Agora o carrinho dele é bem lindo. Vamos pra outra loja. Agora que hoje é dia de compras com as crianças. Mas é aquela, né, gente? Nós temos um limite de gasto hoje de 100 dólares. E até agora eu só gastei 24. Então eu tenho ainda 80 dólares. Não, 70 dólares quase pra gastar. Muita coisa. Gente, eu vim aqui pra poder colocar gasolina. Porque o carro já está faltando gasolina. E a gente vai pra outra loja. Então, vou colocar aqui 10 dólares. Aqui você carrega sozinho, tá vendo? Ixi, tá começando a chover. Olha as duas crianças ali no bar. O que vocês estão fazendo? Nada. Nada. Só esperando, né? Por 10 dólares, gente, de gasolina. Rapidinho, hein? Adorei a roupa daquela moça, ó. Tá com a calça de coraçãozinha. Tá toda de rosa. Que legal. Curti, gostei. Eu amo roupa desse jeito, sabia? Que tem decoraçãozinhas assim. Olha isso, minhas estampas. Tudo... Colorida, adoro. Ó. 69, 71. Aí ele para. Aí você aperta aqui, tira. Coloca aqui no lugar. Fecha o buraquinho. Nossa, fecha o buraquinho foi estranho. Aperta e vambora. Porque a vida é assim, não é verdade? Nossa, criança tudo pagão de rica. Não pá, não bagão. Olha que da hora, gente. Bonito, né? É bonito, né? Acho que eles estão indo, sabe para onde? Para a praia agora. E agora nós estamos aqui na TJ Maxx. Então, aqui ó, nessa loja. TJ Maxx. TJ Maxx, nome. E eu estou vendo aquela loja. Deixa eu puxar lá, ó. TJ Maxx, pronto. Eu estou vendo as fragrâncias aqui. E vi que tem bastante perfume na promoção. O Kevin me pediu para comprar esse para ele. Que ele amou o cheiro e tal. E aí ele quer usar junto com o hormônio dele. E custa R$5,99. Então eu vou levar esse para ele. Segura. Aí, aqui eu encontrei um. O Kevin, na verdade, encontrou para mim. Eu vou levar. R$17,99. O nome é Cray Cray. Eu já senti o cheiro. Mano, lembra muito a Boticário do Brasil. Eu esqueci o nome do perfume. Mas eu vou achar e vou falar para vocês. Cara, tem muito cheiro. Eu já trabalhei na Boticário. E esse lembra o cheiro. Então, e vou levar um perfume para o Álvaro. Que é esse daqui. De homem na promoção. O vidro está bem lindo. Adorei. Parece que é de homem, né? Porque eu perguntei para a moça. Ela disse que é de homem. Então, eu acredito. E você, Iacê? Iacê está aqui. Deixa eu ver. Onde você pegou esse? Mostra para mim qual que é. Pega lá para mim. Esse daqui gosta de ficar achando os cheiros e montando para nós. Vem aqui. Quanto custa? Como é o nome desse? Ah, esse custa R$8,99. Como é o nome desse perfume? Pinhe Rosberg. Olha, eu não sei que marca que é, mas ele é gostoso o cheiro. Eu gostei. Peguei não tem o tapa. É, você não tem porque você gastou com o seu carrinho. Você comprou o carrinho. Eu não vou comprar. Kevin, guarda o nosso perfume, senão as pessoas pegam. Cadê? Esse não. Esse é de nós. Cadê o nosso? O de nós outros. Esse é de nós outros? Pega aquele ali. Deixa eu ver o cheiro. Deixa eu ver o cheiro ali. Ai, que delícia. Deixa eu ver. Dá-me, dá-me, dá-me. Vou comprar muito perfume hoje, pelo jeito. Doze dólares, que delícia. Eu tava com dúvida, porque uma mocinha que não trabalha aqui, a cliente tava escolhendo, aí eu, ah, isso daqui é pra mulher ou pra homem? Ela, ah, é pra homem, ok. Aí agora eu fui perguntar pra vendedora. A vendedora disse que esse perfume aqui é de mulher. Então, eu vou ter que escolher o outro pro Álvaro, então esse vai ficar pra mim. E olha como ele é bem bonito, tá na promoção. A tampa dele tá meio mole, acho que por isso que tá barato. Achei que a tampa dele tá meio mole, ó. Parece que tá folgada, sabe? Mas ele tá na promoção por R$9,99. Então, vou levar. Vou achar um pro Álvaro, eu mostro pra vocês. Isso é um perfume, Kevin. Como você nasce, então? Assim, ó. Dá-me esse braço. Assim, ó. É assim. Mas esse aqui é amostra. Deixei ele aqui que é pra amostra. Tem outros pra vender. Péu, que aqui não tinha, pra eu poder escolher qual que eu ia levar. E resumindo, eu vou levar todos. Por quê? Porque é muito bom o cheiro. Então, esse vai que o Kevin escolheu. Esse daqui vai pra mim. Ele tá R$8,99 e o cheiro é maravilhoso. São flowers. Esse daqui, eu acabei de entrar no site pra ver os preços. Mano, esse daqui custa R$30 no site. E eu vou pagar R$8,99. Esse custa R$50 e eu vou pagar R$9,99. Esse daqui custa R$30 e pouquinho. Esse daqui é presente pro Álvaro, da Hollister. Maravilhoso o cheiro. E esse daqui me lembra Boticário. Me lembra Brasil. É o que eu mais tô amando comprar. Eu vou pagar R$7,99 e a gente acabou de ver no site que é R$25. Então, essa vai ser nossas compras de perfume. Três, que ia ser. Vamos por aqui. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. O total vai dar R$42. Coisa mais linda. Esses brincos. Parece folheado. Não sei se é. Mas que coisa mais linda. Eu, particularmente, compraria esse. R$10. Compraria esse ou esse. R$9,99, R$10. Esse também compraria. Esse não. Esse não. Esse não. Esse daqui eu não compraria. Não compraria. Esse também não. Esse daqui sim. Daqui desse lado eu compraria. Essa por... Ai, que linda. Eu compraria, certeza. R$14. Esse, esse eu compraria. Deixa eu ver esse. Esse não. Essas daqui todas eu compraria. Mais linda que o... Ah, daqui de baixo eu compraria nenhum. Negócio de coleira no pescoço. E assim? Às vezes. Quase não. Ai, eu compraria essa de cruz. Que linda. E eu tenho essa. Também. Sim, e eles têm uma de ouro que eles andam. Olha, essa de cruz. Adorei. Gente, está chovendo. Um temporal lá fora. E a última loja que a gente veio hoje é a Target, né? E aí, eles vão escolher rapidinho as coisas. E ó, a gente vai vazar pra casa. Porque hoje a gente vai assistir filme. Vai comer alguma coisa em casa. Que é um tempinho bom pra assistir um filminho, entendeu? O assunto é difícil. Se molhamos tudo na chuva. Olha. Olha isso. Puro água. Como que o cachorro se seca aí, assim? Vamos lá. Já, mas não. Ó, parece que está com promoção aqui, né? Vamos ver. Barbie! Excuse me. Eu vou ir ver as Barbies. Vê aí o que vocês querem ver. Porque eu vou ver as Barbies. Ah, essa é a Super Target. Bem grandona. Que linda essa Barbie, cara. Quanto custa? Não tem preço. Ah, R$12,49. Está barato. R$12,49? R$12,00. É, e o cabelo dela muda de cor? Não, tipo, ela tem cor. Essa é R$17,00. Está caro. Vamos comprar as coisas que necessita, que é... Esse daqui está se sentindo rico. É o patrão. R$17,00. Gente, aqui na Target, nós estamos comprando o livro do Kevin. Custa R$12,00, sei lá. E eu comprei esse chiclete aqui também. Comprei não, vou comprar, né? De melancia eu já gosto, é meu favorito. Mas eu nunca experimentei de abacaxi. Alguém já experimentou o Trident de abacaxi? Nunca vi na minha vida. Vou provar. Custa R$1,09. Custa R$1,09. Eu tenho aqui. E aqui, o quê? Eu tenho aqui, eu tenho 11 e isso foi R$10,00 no livro. Não, contava os R$12,00 no livro. Quanto? Estou levando um e estou levando uma caderneta para mim, para me escrever, que a minha outra acabou. Custa R$2,50 isso, eu acho, não tenho certeza. Ah, o quanto é isso? Gente, olha aqui. Agora a gente vai conseguir testar esse fogão, porque eu fui lá comprar a panela. A panela custou... Cadê o preço? Cadê a Álvaro? Álvaro, olha aqui. Tá feliz que a gente vai provar esse fogão? Tô. Gente, olha que legal. Comprei a panela para poder provar com esse fogão. Agora vamos ver se ele realmente funciona, né Álvaro? A gente tentou aquele dia, o que que aconteceu? Como? Aquele dia que a gente tentou, o que que aconteceu? Ó, não deu a fieta, porque falta essa panela aí. Falta essa panela. Gente, essa panela custou R$19,99 e ela é panela por indução, tá vendo? Aqui embaixo vem escrito. Nossa, eu coloquei ela ali e já sujou, Álvaro, olha. Tá escrito aqui, ó, panela por indução. Tem que ser essa, porque senão o fogão não liga e não funciona. Ó, Álvaro, corta aqui para mim, ó. Tem que abrir aqui e tem que dar uma lavadinha, né? É bom lavar, né? Tá, 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 tá aí. Será que é bom lavar? Não, não sei o que lavar, não. Ah, vai comer sujo? Tá novo, mas as pessoas passam a mão aí e tudo. Não, mas a poeira lá dentro. Ah, tá, aí tá cheio de poeira. Ó, Álvaro não quer lavar, não, gente. Eu vou lavar. Ó, mira, se funciona, se é tudo o ar, se não, vai lançar. Vai devolver o fogão, né? É verdade. Mas eu acho que vai dar certo. Tô muito ansiosa. Eu tô muito ansiosa. Tem que pôr na mesa, né? É verdade, pôr na mesa. Tem que dar uma lavada. Passa dentro também. Gente, a panela tá aqui. Ó. Vou testar. E agora, Álvaro, o que tem que fazer aqui? Eu não sei como que é. Acho que tem que apertar aqui, né? Ah, pronto. Acho que agora aperta aqui. Agora vamos ver aqui. Aqui, será? Tá funcionando? Igual ela é queimada. Ah, meu Deus. Põe a mão, Álvaro. É muito rápido. É mesmo? Meu Deus. Meu Deus do céu. Põe a mão aí pra eu ver se tá quente. Panela. Fogão. Põe a mão no fogão. Tá frio? Põe a mão na ali. Tá frio? Na fr... Põe a mão aqui, Álvaro. Tá frio? Tá frio. Não acredito. Então põe a mão aí. Não, põe a mão. Você tá mentindo. Põe a mão. Põe a mão. Vira aqui. Não, segura aqui a panela. Meu Deus do céu. Eu não tô acreditando. Gente do céu. Deixa eu ver. É verdade. Mano do céu. Eu tô passada. Espera, espera, espera. Álvaro, põe a mão aí. Passada. E que foi a comida? Olha isso aqui, gente. A panela tá mó quente. E aqui tá frio. Põe a mão, Álvaro. Pode passar a mão. Parece que você tá com medo, Álvaro. Não vai queimar. Não vai queimar. Põe a mão. Por favor. Não, aqui, aqui. Vai. Confia. Ó. Agora põe a panela aí. Põe a panela. Meu, eu tô passada. O que eu vou colocar aí? Põe a mão aí. Por quê? Ah, que engraçada, né? Adorei. Tô passada. Adorei. Gente, comprem. Isso é muito bom. Que da hora. Mas no Brasil não vai é. Ai, no Brasil tem. Quem disse que não? Como que é no Brasil esse? Ah, você acha que no Brasil não tem nada, não? Vocês vão matar um ano pra ganhar esse? É um pouco mais caro, mas tem. Já viram que eu comprei, né? Resumidamente, comprei esses perfumes aqui. Ó. Nem mostrei esse pra vocês, mas comprei esse adidas também pro Álvaro. Comprei esses aqui. Ok. Aí tem mais coisas aqui, que são lá da outra loja. Então, esse jarro foi o que eu mais gostei de ter comprado, porque ele custou 4 dólares. E aqui dentro você pode colocar gelo. Ajuda aqui, Álvaro. Ó. É que tem que puxar pra cima esse branco. Isso. Aqui dentro, ó. É pra pôr gelo. Vira aqui. Desvira aqui de cima. Isso. Ó. Você põe o gelo aqui dentro. E aí o suco fica sempre mantendo gelado. Não, boa ideia. Não precisa, mas é barato e é bom, Álvaro. Vem mostrar aí, assim, seu carrinho. O Álvaro disse que eu fico inventando coisa igual o Rico. Nada a ver, gente. Ó. O carrinho veio aqui. Olha, Álvaro. E assim comprou um carrinho de verdade. Não, de verdade não. É, de verdade. Vem ver. Abre até o capuz do carro. Como é, assim? É verdade, assim, é verdade, assim. Mas não tem verdade. Não, abre, não abre. Isso. Como que é? Abre aqui. Tem o primeiro, não mostraram, né? Ó. Tá vendo, ó? Tem até o motor do carro, gente. Olha o coração aí. Nossa. Isso é um Camaro? Não. É o que isso? Camaro. É o que? Tá. Tira a vida atrás. A barra. É da Ford. Tira a vida abaixo. Eu gostei desse carro. Custou 10 dólares. Tira a vida abaixo. Como é que comprou põe assim? Mostra aí, assim. Olha como ele ficou gato, gente. É de pijama? Gato. Gato. É como bonito? Não. Eu vi de gato e eu vi de criança um gato. Gente, pra finalizar a noite, depois de muitas compras, a gente tá comendo o que, Álvaro? Um sopa de galinha. De galinha? De pô... De poio. De poio. De boio, não. Ó, gente. Ficou uma delícia. Mostrei, Kevin. E amei. Tá gostoso? E assim? 100%. 100%. 100%. Ok, graças. Nota 100. Nota 100. Uma sopinha. De restaurante. De restaurante. Gente, hoje tá chovendo demais, tá um friozinho, então foi a melhor ideia. Tem gente que trabalha? Uma delícia. Então, o vídeo foi esse. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, já se inscreva. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo, senão o YouTube não manda nenhum vídeo meu pra você. E antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de falar algo pra você muito especial. Está acabando o ano. Falta três meses. O que você fez pra mudar a tua vida? Ah, mas é que esse ano teve essa situação que a gente tá vivendo. É que não dá mais tempo de fazer nada. O último dia do ano ainda é tempo. Imagina três meses. Então, se levanta, faz algo diferente. Nem que seja sair na rua e falar do amor de Jesus. Usa uma máscara, se protege. Mas vai falar do amor de Jesus. Vai fazer algo diferente. Vai fazer um vídeo falando da palavra de Deus pra ajudar alguém. Faz algo diferente. Liga pra um familiar e fala o quanto você ama ele. O quanto você ama ela. O quanto sua mãe é importante. Que Deus usou o útero dela pra te gerar. Agradece o seu pai. Por mais que ele nunca conseguiu dar tudo aquilo que você precisava. Mas o amor ele te deu. Por conta da situação ele conseguiu te dar. Pelo menos aquilo que é o mais importante. Que é o amor. Então, seja grato. E lembre-se que Deus, ele sempre está conosco. Nos protegendo. E realizando o plano dele na nossa vida. Basta só a gente abrir nosso coração e dar espaço pra ele morar. Se você assistiu esse vídeo até aqui. Comenta aqui embaixo. Hashtag compras. Se você comentar a hashtag compras. Eu vou saber que você assistiu até aqui. Eu vou ficar muito feliz e muito agradecida. Eu sempre digo God bless. E o Deus abençoe você. A gente se vê no próximo vídeo que é amanhã. Essa semana vídeo novo todo santo dia. Beijos e tchau, tchau.